Vamos então, gente, repetindo aí a fala, vamos lá, vamos ver a nossa aula. Então, é formação de tons com sustenido, formação de tons com sustenido. Como é que é isso? Bom, eu pego a escala modelo, ok? A escala modelo é a escala de dó maior, a escala de dó maior, a escala modelo, e vou dividi-lo em dois grupos de quatro sons, cada grupo é chamado de tetracorde, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tá ok? O primeiro tetracorde é separado do segundo para o intervalo de tom, e cada tetracorde tem um, dois tons e um semitom, um, dois tons e um semitom, ok? A letra C é porque a escala de dó maior. Bom, como é que nós fizemos? Primeiro, nós demos aqui o primeiro passo para ver se tinha aqui algum sinal de alteração. Como não tinha, não trouxe nada para cá, ok? Aí o segundo passo foi pegar a escala de... Pegar o segundo tetracorde, o segundo grupo de quatro sons, e transformá-lo em primeiro de um novo tom, que ele veio para cá certo. Ó, tom, tom, semitom. Depois do terceiro passo foi completar a escala. Eu completei a escala, fiz o segundo tetracorde. Depois eu analisei esse segundo tetracorde. O primeiro não precisou ser analisado, porque ele tinha... Ele saiu de lá correto e veio para cá correto. Mas isso eu tive que analisar. Descobri que o grau defeituoso era esse sétimo grau aqui. Para corrigir o defeito dele, que ele estava abaixo, eu tive que sustenizá-lo. Aí coloquei o sustenido para poder corrigir. Aí eu passei a ter tom do sexto para o sétimo, e sempre tom do sétimo para o oitavo, e a tônica era nota Sol, letra G. Aí coloquei o sustenido que estava aqui, se ficar lá da nota era acidente, então eu trouxe para cá. Trouxe para cá. Ficou assim, eu tenho a armadura de um sustenido, o primeiro da série sustenido, o tom de Sol maior. Essa aqui é outra forma de se colocar o sustenido. Está ok? Bom, vamos lá. Agora eu vou partir do tom de Sol maior para formar um novo tom. O modelo vai ser sempre a escala de Dó maior. Ela sempre é modelo. Está ok? Mas eu tenho que formar um novo tom a partir da escala já existente, que é a escala de Sol maior. Então o primeiro passo é observar aqui junto à clave se eu tenho um sustenido. Como eu tenho um sustenido, eu trouxe ele para cá. Trouxe por quê? Porque ele está ali, eu tenho que trazer. Se eu não trouxer para cá, então o primeiro passo é observar junto à clave. E tudo que eu tiver lá da clave, eu tenho que levar para um novo tom para que dê certo, senão dá errado. Bom, vamos lá. Aí eu vou dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Pegar o segundo grupo de quatro sons, o segundo tetracorde, e transformá-lo em primeiro de novo tom. Ré, Mi, Fá, Sol. Eu posso descer para facilitar. Ré, Mi, Fá, Sol, eu boto aqui. Ré, Mi, Fá, Sol. Pronto. É segundo lá, passou a ser primeiro aqui. Ele está certo lá. Veio certo para cá. Lá ele é 5, 6, 7, 8. Aqui ele é 1, 2, 3, 4. Ok? Primeiro tetracorde. Bom, então ele está correto lá, veio correto para cá. Beleza? O T que eu deixei aqui é de tetracorde. Bom, então o primeiro passo, eu observei a armadura de clave, vi que tinha um sustento e trouxe para cá. Segundo passo, peguei o segundo tetracorde, transformei em primeiro. Terceiro passo, eu tenho só o primeiro tetracorde. Significa que está faltando o segundo. Eu vou completo. Ré, Mi, Fá, Sol. Lá, Si, Dó, Ré. Segundo tetracorde. 5, 6, 7, 8. Ok? Bom, como esse aqui primeiro saiu certo, lá veio certo para cá, ele dispensa ser analisado. Mas esse segundo, que foi o que nós completamos, temos que analisar. Então vamos lá. Ó, Sol, Lá, Ré, Tom. Esse aqui é do primeiro para o segundo intervalo de Tom. Está devidamente correto. Lá, Si, Tom. Si, Dó, Semitom. Dó, Ré, Tom. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo um semitom do sexto para o sétimo. E a escala modelo diz que o semitom tem que ser do sétimo para o oitavo. Logo, o sétimo grau é o grau que está com defeito, o grau que está com problema. Então, o que eu tenho que fazer? Sustenizar o sétimo grau. O único sinal capaz de fazer com que ele suba meio tom é o sustenido. Então, eu boto aqui, ó. Pronto. Aí eu posso falar assim, ó. Si, Dó, Susteníduo, Tom. Dó, Susteníduo, Ré, Semitom. Ok? A minha tônica é Ré, trata-se do tom de Ré maior e a letra é D. A cifra de Ré é a letra D. Ok? Bom, vamos lá. Qualquer sinal de alteração ao lado da nota é acidente. Então, eu venho aqui, tiro esse sustenido daqui do lado da nota e coloco junto a clave. Beleza? Agora eu tenho uma armadura de clave com dois sustenidos. Fá, porque eu fui o primeiro, e Dó, o segundo. Legal? Está devidamente corrigida a escala de Ré maior. Outra forma de colocar o sustenido. Está ok? Vamos fazer mais um tom para você entender como é que acontece. Então, o primeiro passo, observa junto a clave. Se eu tenho as alterações ali, eu tenho dois sustenidos na armadura, então isso tem que vir para cá. Primeira coisa que tem que ser feita, trazer o sustenido para a armadura, para o meu novo tom. Se não fizer isso, dá errado, tem que fazer. Aí vamos ao segundo passo. Segundo passo, eu vou pegar o meu segundo grupo de quatro sons, o meu segundo tetracorde, e transformá-lo em primeiro de um novo tom. Então, vamos lá. Lá, Si, Dó, Ré. Então, Lá, dá um espacinho. Lá, Si, Dó, Ré. T de tetracorde. Bom, era segundo lá, passou a ser primeiro aqui. Aqui é cinco, seis, sete, oito. Aqui é um, dois, três, quatro. Ele está correto lá, ele veio correto para cá. Então, ele não muda ao mudar de lugar, ao vir para o outro lado. Ok? Então, qual é o terceiro passo? Completar as caras, porque eu só tenho o primeiro tetracorde. Então, Lá, Si, Dó, Ré. Mi, Fá, Sol, Lá. Segundo tetracorde. Cinco, seis, sete, oito. Ó, Ré, Mi, E, Tom. Está ok? Está certo e certinho. Então, vamos analisar esse segundo. Sempre nos casos sustenidos, o segundo tetracorde é que precisa ser analisado e o defeito vai estar sempre no sétimo grau. e esse defeito é estar baixo. Está ok? Ó, Mi, Fá, Sustenido. Mi, Fá, Sustenido, Tom. Eu tenho que fazer a comparação para ver que está certo. Fá, Sustenido, Sol, Semitom. Fá, Sustenido, Sol, Semitom. Sol, Lá, Tom. Ok? Onde apareceu o defeito? No sétimo grau. Por que eu consigo encontrar o defeito aqui? Porque eu estou vendo que esse sétimo grau está próximo do sexto e afastado do oitavo. Então, é ele que tem que se mexer. Preciso fazer com que ele se afaste do sexto e se aproxime do oitavo. Para isso, ele vai ter que subir meio tom. Quem pode fazer subir meio tom? O Sustenido. Agora eu digo, olha. Fá, Sustenido, Sol, Sustenido, Tom. Sol, Sustenido, Lá, Semitom. Então, ficou devidamente corrigida a escala de Lá maior. Como qualquer alteração ao lado da nota é acidente, eu tiro ele daqui e coloco junto à clave. Ok? Assim ficou corretamente feita a escala de Lá maior. Uma armadura com três sustenido. Fá, Dó, Sol. A nota é Lá. A tônica é Lá. Então, traça o tom de Lá maior. A cifra é a letra A. Outra maneira de colocar esse Sustenido junto à clave é assim. Fá, Dó, Sol. Então, você pode colocar assim ou assim. Está ok? Não esqueça da ordem. Um, dois, três. Primeiro, segundo, terceiro. Legal? Bom, eu fiz até ter Sustenido. Espero que vocês tenham conseguido entender e fazer o resto. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Aproveite a aula. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar o trabalho e fazer essas aulas chegarem a outras pessoas que não têm acesso. Tudo de bom para vocês. Tenham um bom feriado, um bom final de semana.